Eleva muito atraente para os cunhos, com boa exposição. Então tem gente agora que fala, bom, vou ficar por aqui mesmo, não vou ficar mais... As portas do automobilismo americano também estão se abrindo, de uma forma muito ampla para os brasileiros. Não, tem gente que assim, não tá nem pra lá. O Matheus Lasz, que foi campeão da Fórmula 13 inglesa, foi pra lá. O Nicolás Costa foi pra lá no passado, dois anos, correu bem lá em algumas categorias de acesso. Não conseguiu ficar pelo mesmo motivo, foi por aí. O GT italiano, com o Vicenzo Sospiri, que foi chefe dele lá, mas já não tá mais andando. Acabou o dinheiro, amigo, acabou o sonho. Não falta dinheiro, não falta tudo. Agora, o Matheus Lasz já foi lá pra Fórmula 1, de norte-americana. 30 inglesas. É, porque ele, desculpei demais, porque ele não teve... Ele olhou pra frente e falou, eu não vou ter dinheiro pra fazer dois anos de GT3, dois anos de Fórmula 2, pra poder pensar numa Fórmula 1, que vai me custar muito mais dinheiro. E lá as equipes são mais equiparadas, são mais equilibradas. Duas ou três, certo. Duas ou três. Mas, de qualquer maneira, se você mostrar o serviço na equipe pequena, a grande vai lá te buscar. O Lasz já vai fazer um teste com o Andretti, que é uma das grandes equipes. Mas quase que o Hamilton dá no Raipa, né? Mas, de qualquer maneira, se você for um teste com o Andretti, que é 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 um teste com o Andretti.